Vem pra pedalada azul, vem cuidar de você A batalha contra o diabetes vamos vencer Vem, vem, vem pedalando Vem, vem, vem ajudar ao próximo Vem fazer o bem ao outro e a você também Vem, vem, vem pra ter mais saúde Tome uma atitude Se exercita, pedala pra vencer Vem, vem pra pedalada azul, vem cuidar de você A batalha contra o diabetes vamos vencer Vem pra pedalada azul, vem cuidar de você A batalha contra o diabetes vamos vencer Realização Hospital Beira Rio e ONG Unidos pelo Diabetes Até a próxima Legenda Adriana Zanotto